Bem-vindos ao canal! Mostrarei neste vídeo, como transformar foto em desenho pelo celular. Usaremos apenas o aplicativo gratuito PixArt. Acesse o link na descrição deste vídeo para baixar as imagens usadas neste vídeo. Antes de prosseguirmos, me ajude se inscrevendo no canal, deixando o like no vídeo e ativando as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o app PixArt e toque neste botão. Escolha a foto que será transformada em desenho. Vá na ferramenta efeitos. Selecione a categoria mágico. Toque duas vezes no efeito Flora. Toque nessas três bolinhas. Toque aqui para aplicar outro efeito. Toque duas vezes no efeito, Sol. Toque nessas três bolinhas. Coloque o valor de gradação em 45. Toque neste botão para aplicar outro efeito. Toque duas vezes no efeito Badlands. Coloque o valor de gradação em 60. Selecione a categoria Artístico. Toque duas vezes no efeito Pintura Oreo. Coloque o valor de Ajustar em 10. Vá na ferramenta Borracha. Use a ferramenta Apagar para remover o efeito de pintura a óleo de cima das partes que precisam ficar nítidas. Vá em Ferramentas. Depois em Ajustes. Vou deixar na tela os valores que usei. Vá na ferramenta Fundo. Selecione a opção Imagem. Toque neste botão. Toque aqui em cima. Escolha a opção Galeria. Escolha a imagem de fundo que você baixou no meu site. Lembrando que tem link na descrição deste vídeo. Vá na ferramenta Borracha. Toque na opção Pessoa para o app fazer o recorte automático do fundo da foto. Use as ferramentas Apagar e Restaurar para fazer o recorte manual do fundo da foto e melhorar o recorte feito pelo app. Vá na ferramenta Efeitos. Selecione a categoria Padrão. Escolha algum filtro gratuito. Vá na ferramenta E-Sticker. Pesquise por Gradiente. Escolha alguma imagem com efeito Gradiente. Vá na ferramenta Mesclar. Altere para o modo Tela. Redimensione e posicione a imagem. Vá em Opacidade. Coloque o valor em 40. Toque aqui para salvar sua imagem. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude se inscrevendo no canal e deixando o like. Confira os outros vídeos aqui do canal. Já são mais de 700 tutoriais. Até a próxima. Valeu tchau.